Oferta de seminovos tem endereço certo, Graciosa Multimarcas, a loja do CID, aqui tem as melhores ofertas para você. Olha só a primeira, aqui na Graciosa Multimarcas tem esse Citroen Xara Picasso, é o 2.0 câmbio automático, ano dele é 2005, a FIP é 16 mil, aqui na Graciosa Multimarcas apenas 9.500, eu disse, só 9.500, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, entre em contato agora com a equipe de vendas da Graciosa Multimarcas, agora olha só, esta aqui é a Sportage, ela é a diesel 4x4, 2001, bancos em couro de 23 mil, hoje por 16.900, apenas 16.900, é Graciosa Multimarcas, mais uma super oferta, Ford Fusion, este é um Titânio, é um FWD 2014, por apenas 68.900, eu disse, 68.900, aqui na financiamento, financia até 100%, vem para a Graciosa Multimarcas, mais uma super oferta, Ford Fiesta, este é um ponto 6, é um SE completo 2014, baixíssima quilometragem, por apenas 27.900, eu disse, só 27.900, é Graciosa Multimarcas, mais uma super oferta, Ford K, 1.5, ele é completo 2017, quer ir para a sua garagem, por 37.900, apenas 37.900, agora para fechar as ofertas, da Graciosa Multimarcas, nós preparamos para você, este Celta 1.01 LS, é um 2012, por 15.900, apenas 15.900, Graciosa Multimarcas, aqui tem as melhores ofertas, aliás, ofertas incríveis, esperando por você. E aí 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 E aí